E aí pessoal, beleza? Prazer aqui com mais um vídeo, e hoje nós estamos no MTADZ POC, é, eu disse nós porque eu não tô sozinho dessa vez, eu estou aqui com o Maneco Trutz, fala aí Trutz! E aí galera, beleza? E com a minha namorada também, fala aí amor! Oi! Só que ela tá comigo só via Skype, pessoal, o Trutz já tá aqui na presença comigo, tá? Mas isso porque ela não tem o MTADZ no notebook dela. Tô fazendo vaquinha aí, quem quiser me doar um pouquinho, comprar um notebook novo. Um pouquinho mais potente. Um que não desligue. Mas ela vai estar aí com a gente nesse vídeo aí via Skype, tá pessoal? Então bora lá. Bora! Eu tô comendo uma conta aqui com o mesmo personagem do último vídeo, que eu matei 5 pessoas, e eu consegui mocosar o Bobcat, bonitão aqui, interasso pra esse vídeo, então bora lá. Já vira a câmera ali, ó, mete um zoom no MM4 bolado ali. Ah, pera aí, então dá um zoomzeco aqui, ó. Dentro do carro, ó, dentro do carro, tô olhando pro Trutz aqui, ó. Cê tá balançando a cabeça, cara. That, 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 that's the way, uh, 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 I like it. Ó, copyright. Ah é, não, não posso cantar, esqueci. Obrigado por lembrar, amor. De nada. Capaz, né? Uma contribuição. Copyright não existe. Eita. Nossa. Nossa, então é o seguinte, pessoal, no vídeo de hoje... Não, vamos virar o Bobcat. Aí, não viramos. Aí, ufa, ainda bem. Bom, no vídeo de hoje a gente vai mostrar aí todas as áreas militares que tem até então no server, tá, pessoal? Incluindo aí como é que funciona o sistema de airdrop, já que tem muita gente perguntando como é que funciona. Aí a gente vai explicar como é que ele funciona, certo? Então vamos chegar aqui, ó, na primeira área militar, que é esse avião boladão. Eu achei que era ali dentro já, tá aí eu tô perdido. Não, não. A área militar é aqui, ó. A primeira área militar é essa daqui. É o avião que, né, infelizmente bateu nas pedras ali e deixou essas caixas pra trás aqui junto com o loot. Então, a maioria das bases militares, pessoal, tem de três ou no máximo quatro gears, tá, de itens militares. A única que tem mais do que isso é a base do rádio lá de San Fierro, que a gente vai mostrar também no vídeo, tá? Então eu vou mostrar aqui o local dos gears, que eles estão meio escondidinhos, beleza? Então vamos lá. Aqui tem um gearsito, ó. A maioria do pessoal não sabe desses lugares, das áreas militares, então tá tudo com loot, tá ligado? O pessoal não conhece. Vocês viram aqui que tem uma arma aqui, né? Tem uma Lainfield com uma Coyote, aqui já tem uma Espaço com uma SESEC. Beleza, pode atirar. E aqui também tem outro gear, ó, outra Lainfield com o Mag. Mas a partir de hoje o pessoal já vai se ligar, né, a partir do vídeo de hoje, os locais de spawn aí, de itens nas áreas militares. E onde é que elas ficam? Eu, eu, eu particularmente não considero isso uma base militar, uma área militar, mas é que tem a ver com loot, né, que é... É, por isso que eu chamo de base militar, né? Tipo, base militar mesmo que tem no server, que é uma base, é a do... Ó o zumbizinho aqui em cima, ó. Aqui, 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 ó o prato, isso aqui é o prato, dinheiro no chão aqui, ó. Pega então, pega então o dinheirinho. Ó aqui, um player morto aqui. Toma. Nossa, não matei o zumbi, pera aí então. Toma, fé da puta. Vai subir no carro da tua avó. Vai, que raiva, o zumbizinho pulou em cima do carro e começou a bater quando eu tava falando. Bom, vamos voltar ao raciocínio então. Base militar, no meu quesito, é o que tem em SPAW militar. Mas já que o Trutus falou que não é, tem então... Não, pra mim? É, pra ti, né? Não, mas então já pra ti, considerando o teu verde área militar, tem então uma, por enquanto, base militar no server, que é a base lá do rádio, né? Isso é um ferro que a gente vai mostrar também aí no vídeo. Tá, pessoal? Mas, ah, eu tô falando um negócio diferente aí, né? Eu não quero deixar só, tipo, cercar um lugar, encher de coisa nada a ver e falar que é um área militar. Eu quero fazer um negócio legalzinho, então... Uns que fazem, que tenham sentido, tá ligado? Sim, sim. Aquilo ali é um... E a outra base militar, entre aspas, então, fica aqui perto também. Mais ou menos aqui do lado. Deixa eu ver. Deixa eu me localizar também que eu, né? Não sou muito bom com localização, mas é por aqui. Vamos seguir aqui e assim que a gente chegar lá, a gente volta, tá, pessoal? Lembrando que esse vídeo aqui vai ter bastante corte, tá? Isso daí. Bom, pessoal, estamos perto aqui já de uma área militar, então a gente voltou aí. Eita! Eita! Em cima, já vi, já vi, já vi. Vou dar tiro. Em cima ali do hotelzinho. Do quê? Desse hotel laranja aqui da frente, tá ligado? Certeza? Aham, eu vi ali em cima dele. Cadê o malandrão? Mas sai daqui, zumbi, filho da puta. Vai bater na tua volta também. Eu tô dando a volta, velho. Eu tô dando a volta. Eu tô dando toda a volta. Tô vendo ele ali em cima ainda, eu acho. A cabecinha dele. Ah, não. Não é a cabecinha dele, não. Eu tô no outro lado. Eu tô no outro lado já, cara. Onde é que você tá, cara? Não é pra ir. No outro lado. No outro lado. Você tá loucão? Não é aí que ele tava, mano? Olha no mapa, cara. Eu tô aqui. Sim, tá no lugar oposto. Ele tá aqui no negócio laranja. Eu sei. Eu vim aqui pra ter visão dele de costas. Ah, tá vendo ele? Tô vendo ele já, correndo. Ele é viper, ele tá ali com um hot knife. Ele tá lá em cima. Tá lá em cima. Pô, tu me seguiu, Pratius. Pô, Pratius. É, pô, que isso. Quero matar o cara. Ah, corre lá embaixo. O meu ataque surpresa, velho. Ah, era tu, era tu. Ainda bem que eu não te matei. É, tem um carrinho ali, tem um carrinho em cima. Sim, só que tu devia ter ficado lá, né, meu? Agora não vou que você perde a surpresa. Mas ele não tá ali em cima, não. Não tô vendo ele daqui? Sim, porque agora ele não te viu mais lá. Mas o carro ficou ali. Tô subindo ali em cima. Tô subindo ali em cima. Me dá a cover. Pera aí, então. Sou eu que vou subir. Pera aí, então. Pera aí, então. Tô aqui no carro dele. Nossa, tem três carros aqui. Três? Quatro carros. Caraca. Igual? Quatro carros. Cada um diferente. Caraca, deve ter um monte de gente tão aí. Mas cadê os caras? Eu tô aqui nos carros. O cara sumiu tão rapidão. Tá ali, tá vendo ele, tá vendo ele, tá vendo ele, tá vendo ele. Onde, 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 onde? Eu vi ele já. Fala onde ele tá? Tá de Guilherme Suite. Ali num desses... Como é que é? Esses ar-condicionados? Sei lá o nome dessa merda. Ah, tá. Mas deixa eu ver onde é que é. Eu não sei se ele me viu, cara. Ele tá com uma arma golden. Mas em qual deles? Eu tô mirando aqui, mas eu não tô vendo. É um ar-condicionado aquele negócio de vidro ali. É esse negócio grande aqui, que tu se agacha atrás. É, eu não tô vendo ele daqui, cara. Pera aí, deixa eu subir mais então. Ele desceu, eu acho. Eu acho que ele tá lá no chão. Eu não sei se ele tá atrás um daqueles. Eu vi ele. É um só. Caraca, o cara tá atrás de mim aqui já. Sério? Roubou o carro. Mentira. Roubou o bobcat, cara. Eu vou pegar o carro dele. Pega, 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 pega. Eu achei que era um zumbi. Deu nem de muita bola, fugiu, fugiu. Ah, não tem motor, não tem motor, não tem motor. Não tem motor? Mas que filha da puta. Ele tirou o motor. Pera aí, pera aí. A gente não desiste assim, a gente não desiste assim. Ele fugiu com o bobcat, cara. Eu vou pegar, eu vou pegar. Eu tô de bike. Tá de bike, né? Vê os carros ali. Eu vi na direção aqui. Ah, ele fugiu, ele fugiu. Ele fugiu. Veio pra cá, na direção. Pra lá as vinturas. Vamos pegar o carro dele. Eu não olhei todos. Não é que algum tem... Vamos lá então, vamos pegar o carro dele então. Tá atrás, ó. Tá atrás, tá atrás. Matei. Matou? Matei, cara. Eu sou foda. Nossa, com que arma? Com o sniper. Nossa, velho. Hit kill. Com o golden. Basta o dinheirinho aqui, Horitz. É nóis. Beijo na bundinha. Deixa eu pegar aqui já a golden dele. Morreu no vídeo ainda. Deixa eu pegar o carro. Dirige aí, dirige aí que tu sabe. Bom, continuando agora, né? Vamos lá na localização então. Da base militar aqui. Só vai rápido, senão o zumbi vai explodir esse carro. Sim, sim. Vamos lá. Coitado, Horitz, mano. Tomou só um tiro. Vamos lá, então. Vamos prosseguir. Vamos lá na base, antes que alguém apareça. Mas eu acho que o Horitz tava ligadão na base, hein. Ele tava camperando ali, esperando alguém passar pra meter tiro. Olha uma bike ali, tu viu? Esse, Horitz. Não vi, não. E aqui, pessoal, é o trem tombado, tá? Segunda base militar adicionada aí. Também tem guia militar. Todas as bases militares que tem no server aqui, fui eu que fiz, tá, pessoal? Fui eu que mapeei. Só pra lembrar aí vocês. Bom, sacanagem. Lembrar daqueles que falam que a gente copiou, né? Não é? Sacanagem, peguei a golem do Horitz. Nem peguei as mags dele. Vou devolver lá depois. Pera aí. Mas tinha mag lá, ou não tinha mag? Tinha, tinha mag, mas tava sem espaço. Ó, aqui tem um gear, tá, pessoal? Aqui tem outro gear também. Mas eu acho que a galera conhece já esse local aqui mais, porque tá tudo vazio, né? Ó, vocês tão vendo que não tem nenhum loot bom. Alguém passou por aqui. Ah, se bem que tem uma K aqui com duas mags, ó. Se quiser pegar aqui, Drutz, pode pegar à vontade. Nossa, eu preciso de um mag kit, eu tô com 5 mil de vida já. Ah, que merda, eu tô meio ruim na garganta, pessoal. Desculpem. Deixa eu matar os umbecos que tão aqui. Depois a gente passa ali no hospital, Drutz. Daí. Beleza, beleza. Vamos ali, vamos ali. Entra aqui, entra aqui no hospital, então. Preciso reparar o carro, mas não tem outro box. Sim. Vamos lá, então. Vamos no hospital. E daí depois a gente vai pra outra ali militar, pessoal. Pra mostrar pra vocês o resto, né? Que tem bastante até. Então, bora lá. Voltamos aqui, pessoal. Matamos 3 carinha. Na verdade, eu matei, né? O Drutz conseguiu pegar o mag kit de um deles lá. Não foi bem assim, não foi bem assim. Dá, dá, dá. Te ajudei, te ajudei. É, me ajudou, me ajudou. Eu tô ruim hoje, pessoal. Tô ruim hoje. Eu tô ruim na garganta. Acabei de tossir de novo. Que droga, cara. Meu Deus do céu. Bom, vamos prosseguir aqui, então. Vamos... E... Caralho! Não, não, não acredito. De novo, mano. Airdrop. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Onde é que é airdrop? Ih, ficou lá na área militar que a gente já foi. Ah. Não interessa. Que merda, mano. Ah, não tem problema. Vamos lá, né, pessoal? No próximo vídeo a gente mostra, então. As outras áreas militares, tá? Agora a gente vai lá pra treta. Vamos pra treta. Tô com 9 kills. Eu quero ganhar mais kills ainda. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá que agora... Cara, agora eu vou... Eu vou te ajudar, velho. Agora eu vou a matar. Quero ver, então. Tô muito parada nesse vídeo. Tá passivo, tá passivo. Eu também. Vou matar agora. Do pensamento. Boa, boa, boa. Minha contribuição pro vídeo é rir. Não, não. Tua voz já contribui, mora. Tu já contribui. Vá. Ai, obrigada. Ai, de nada, né? Só um estrela. E olha só, pessoal. Eu peguei o reloginho. Eu peguei o reloginho que tudo desdropou. Pra mim, ó. E daí ele fica bonitão ali na tela. Olha só que tri. Bem legalzinho, né? É, esse reloginho não foi a gente que fez. É, não fomos nós que fizemos. Não foi feito por nós. Mas a gente decidiu botar porque eu achei legal. É um diferencial, né? É uma coisa mais que serve. É, o outro bugava com a resolução. E tinha... O outro ninguém via o outro. Esse aí não buga. Sim. Bom, estamos chegando então na mesma área militar do começo do vídeo, mas não tem problema. A gente quer treta agora. Ah, e antes que pergunte como é que funciona o sistema do airdrop, é o seguinte, pessoal. Ele dá... Ele é automático, tá? É um evento automático. E... Ele dá um spawn aleatório entre 5 ou 4 lugares. Agora eu não lembro se são 5 ou se são 4 áreas militares. São 4, acho. São 4, né? É, ele dá um spawn aleatório em 4 áreas militares. Então, tipo... Como tem um total de 4 áreas militares, ele nasce somente nessas áreas militares, tá, pessoal? Tem um quarto de chance de nascer em uma, um quarto de nascer em outro e tal. E a gente fez isso pra... Pra dar um retorno na minha voz. Tá dando um retorno? Amora. Oi. Tá dando um retorno na voz, tem como abaixar o volume? Sim, sim, peraí. Pronto. Tá bom, obrigado, meu amor. Então, ele nasce ou... Nossa, agora até eu me perdi na explicação. Peraí. É assim, ó. Ele vai nascer aleatoriamente entre todas as bases militares. Como só tem 4, ele tá pra nascer aleatoriamente nessas 4. Tem player aqui já. Já tem? Matei, o MP. Boa, boa. É, então, como eu estava dizendo. Tem 4 áreas militares no total, né, pessoal? Então, tem um quarto de chance de nascer nessa base aqui, um airdrop. Tem um quarto de chance de nascer naquela outra que a gente mostrou. Tem um quarto de chance de nascer em qualquer área militar, tá? Porque são 4. A partir do momento que a gente colocar mais uma área militar, vai ser um quinto de chance daí, entendeu? A gente colocou isso pra vocês forem conhecendo, tá, aos poucos aí, as áreas militares. Primeiro, não precisa ficar fazendo vídeo daí, mostrando pra vocês. E pra não ter também que mostrar, né, no GPS, porque senão fica muito poluído. A única coisa que aparece no GPS é a safe zone por enquanto. As áreas militares a gente não colocou pra não ficar muito poluída, tá, pessoal? E é o seguinte, Pratis. Esse cara tava com 6 medkits ali, já peguei, tô cheio, tô full medkit e peguei uma minigun também. Caraca, caraca. Nossa, mano, agora sim. Vou pegar até um medkit aqui dele, ó. Vou usar aqui já. Eu deixei um pouco. Beleza, valeu. Nossa, mano, tinha até uma golden AK aqui, ó. Que beleza. Mas ele não tinha bala de golden, tu pegou? Não peguei. Não pegou? Eu peguei. Tu pegou, amor? Sacanagem com a gente, amor. Bah! Chega aí, Pratis. Chega aí, Pratis. Tô chegando, tô chegando. Que é tudo pra ti as munição, né, amor? Sacanagem. Isso também, isso é o meu. Colocou já aqui? Tá aqui já. Tá, mas tinha mag? Tinha mag? Tá, então eu vou, então eu vou aqui. Vai tu, vai tu, vai tu, então. Fala aí, amor. Então sai do carro, sai do carro, sai do carro. Tá, pode falar, amor. Fala aí. As balas da golden são de ouro? Ou não? É, são de ouro, mata até vampiro. Ah, não. Nossa! Meu Deus do céu. É um canhão isso daí. Faz muito barulho. Tá, vamos agora pra que ninguém conheceu ainda, que eu acho que é a... A da rádio lá, né? Vamos lá da rádio, então. A nova. Só que essa da rádio aí também ficou um pouco longe. Caralho! Não, não vira, não vira, filho da puta. Não, não, não. Não vira! Aí, não virou. Boa! Tá, a da rádio é pra cá. É, vale a moral... É assim? Ah, não, é pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. É, a gente vem pro Sanferro daí. Aham, é, beleza. Então é isso aí, pessoal. Vamos lá até a área. Aí quando a gente chegar lá, a gente faz um cortezinho, tá? Estamos aqui, pessoal, bem perto já da área militar, tá? E, então, vamos subir aqui, por esse ladinho. Só que antes de chegar lá, eu queria falar pra vocês um sorteio que tá tendo no canal. Pra quem não sabe, eu tô sorteando um H1Z1, tá? E pra participar do sorteio é bem fácil. Tudo que tem que fazer é uns passos que eu vou falar pra vocês agora aqui no vídeo, tá? Tem que estar inscrito no canal Pratsplay, tá? Esse é o primeiro passo. O segundo é me seguir no Twitter. Pra quem não sabe, meu Twitter é arroba Pratsplay, certo? O terceiro passo é curtir a minha fanpage no Facebook, que é facebook.com.br.pratsplay, certo? O próximo passo depois é compartilhar o post, tá? Que eu vou fazer. Que eu já fiz, na verdade, do sorteio em modo público no Facebook de vocês. Mas tem que ser via fanpage, tá, pessoal? Pra mim ver quem é que compartilhou. E, por último, tem que clicar em quero participar pelo aplicativo Sorteia. Lembrando também que vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O passo a passo, assim como eu falei pra vocês aqui no vídeo, eu vou deixar na descrição, tá? Pra, se caso alguém se perdeu, daí poder acompanhar por ali. Lembrando que tem que fazer todos os passos, tá? Pra você poderem concluir e efetivar a participação de você no sorteio. Se caso alguém deixar de fazer algum passo e ganhar o sorteio, vai acabar não recebendo o jogo. Devo ter que refazer o sorteio, tá? E o sorteio vai ser dia 1º de agosto, via live stream, pra ninguém falar que eu tô, né, mentindo e que o sorteio é falso, tá? Bom, chegamos aqui na área militar e eu apresentei ela na live stream, tá? Não sei se foram todos que assistiram, mas aqui tá, então, aqui. Essa aqui foi a última base militar que eu fiz, tá? Deu uma função fazer 3 horas de edição e tal, mas porque eu fiz um monte de detalhe também, tá, pessoal? Aqui, ó, tem um cara que derrubou esse portãozinho, o corpo dele tá ali dentro, a cabeça tá no volante, o braço pra no motor, muita treta louca. E os gears aqui... O que foi? Fala aí. Lutearam tudo aqui dentro, não tem nada. Não tem nada. Caraca. E essa daqui é a base militar que mais tem gear, tá, pessoal? É o seguinte, tem gear entre os beliches aqui, tá? Aqui tem um gear. Outro gearzinho aqui também. E aqui, ó, tem na frente dessas armas aqui que estão na parede, né? Ó, aqui tem um gear. Na frente da sniper tem outro também. Na M4, mesma coisa. E aqui nos armários também, ó, pessoal. Tem muito gear mesmo aqui. Era militar, como eu disse, que tem mais gears por enquanto, tá? Então vale sempre a pena tá, né, tentando se matar pra nascer aqui, né? Além do mais que fica do lado do respawn, né? E aqui também tem, ó, entre os beliches. Ó, aqui tem uma PDW, mas tá sem mag. E aqui uma Swenny Off. Ah, e eu fiz um monte de detalhe aqui. Coloquei um policial amarrado. Eita, o policial bugou. Sumiu! Dei um soco nele e foi pra baixo da mesa. Ai, ai. Tem como subir. Já mostram a gente na torre aqui. Vou mostrar, vou mostrar. Tá na torre, né? Ó, o Trudis campeonando na torre lá, ó. Bem, bem loucão. Tem como subir aqui em cima também, ó, pessoal. Olha só que foda. E aqui, o Trudis vai pôr ainda no futuro aí, um helicóptero do San Andreas News pra ficar aqui, pra ter um spawn fixo. Certo? Infelizmente, pensei que ia encontrar alguém aqui, mas não encontramos ninguém. Mas já lutearam tudo. É, mas já lutearam tudo, né? Já encontraram mais militar o pessoal. Bom, mas então acho que é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, então, por favor, não esquece de deixar a avaliação de vocês. Deixem aquele like, o favorito, se possível. Se inscrever no canal, pra não perder os vídeos futuros, certo? Muito obrigado, Trudis, e minha namorada aí por terem participado do vídeo. Muito obrigado, amor. Minha participação muito boa e contribuiu demais pro andamento do vídeo. Ah, contribuiu sim, pô. Então é isso daí. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e fomos! Tchau, tchau!